Vem a corredor encontrar um monstro Que é um perfume, algo que me leve a você A pena se emocionar A chuva de meteoros está me anachar Você me disse adeus Me escraiu Teu poder vai reunir Você me levantar Não vai cair Vai recuperar o teu poder A natureza que foi fantástica Muitos horizontes te ajudam a ver É um primeiro momento pra se poder lutar Terrível é Camisa lá pode ser cruel É um primeiro momento pra se poder lutar É um primeiro momento pra se poder lutar Sai daí, imagina o teu poder lutar Vai matar o meu 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 poder lutar E aí, imagina o meu poder lutar Vem a corredor encontrar um monstro Que é um perfume, algo que me leve a você A pena se emocionar A chuva de meteoros está me anachar Você me disse adeus Que é um primeiro momento pra se poder lutar Teu poder vai reunir Você me levantar Não vai cair Vai recuperar o teu poder A natureza que foi fantástica Muitos horizontes te ajudam a ver É um primeiro momento pra se poder lutar Terrível é Camisa lá pode ser cruel É um primeiro momento pra se poder lutar Uh, energia recuperada Sai daí, imagina o teu poder lutar